DJ William, detona meu DJ! E eu, Felopnavó, e o bagulho de onde pensou diretamente na baixada do Conde? Aumenta o som do paredão! Let's go, baby! E aí, sonda do beat? Fire no baseado? Eu falo, eu falo, eu falo, Felopnavó... O que é isso, baby? O que é isso, baby? Eu vou sentar gostoso Vai sentando assim pra mim, gostoso Num macetinho que eu vou te fazer pirar Eu vou sentar gostoso Vai sentando assim pra mim, gostoso Num macetinho que eu vou te fazer gamar Eu vou sentar gostoso Vai sentar, vai sentar, vai sentar gostosinho Gamo, gamo, gamo na minha pegada Piranha só quer sentar pra mim Um baseado e onde é que esse teu bronze tá ofim Que morena delícia, sentando me excita Vou te chamar de vida, só não vai se apaixonar Que morena delícia, sentando me excita Vou te chamar de vida, só não vai se apaixonar Eu vou sentar gostoso Vai sentando assim pra mim, gostoso Num macetinho que eu vou te fazer pirar Eu vou sentar gostoso Vai sentando assim pra mim, gostoso Num macetinho que eu vou te fazer gamar Eu vou sentar gostoso Vai sentando assim pra mim, gostoso Num macetinho que eu vou te fazer pirar Eu vou sentar gostoso Vai sentando assim pra mim, gostoso Num macetinho que eu vou te fazer gamar Sônia no beat, manda pra elas Fala louco, fala louco, fala louco Fala louco na volta Gamo, gamo, gamo na minha pegada Piranha só quer sentar pra mim Um baseado e onde é que esse teu bronze tá ofim Que morena delícia, sentando me excita Vou te chamar de vida, só não vai se apaixonar Que morena delícia, sentando me excita Vou te chamar de vida, só não vai se apaixonar Eu vou sentar gostoso Vai sentando assim pra mim, gostoso Num macetinho que eu vou te fazer pirar Eu vou sentar gostoso Vai sentando assim pra mim, gostoso Num macetinho que eu vou te fazer gamar Eu vou sentar gostoso Ou vai sentando assim pra mim, gostoso Num macetinho que eu vou te fazer pirar Eu vou sentar gostoso Ou vai sentando assim pra mim, gostoso Num macetinho que eu vou te fazer gamar Ou vai sentando assim pra mim, gostoso